Conta-se uma história de que há muito tempo atrás, no Tibete, uma mulher viu seu filho ainda bebê, adoecer e morrer em seus braços sem que ela pudesse fazer nada. Desesperada, ela saiu pelas ruas de seu vilarejo implorando para que alguém a ajudasse a encontrar um remédio que pudesse curar a morte do filho. Como ninguém podia ajudá-la, a mulher procurou o ancião da vila, colocou o corpo da criança a seus pés e falou sobre a profunda tristeza que a estava batendo. O sábio então respondeu que havia sim uma solução para sua dor, ela deveria voltar à cidade e trazer para ele uma semente de mostarda nascida em uma casa onde nunca tivesse ocorrido uma perda. A mulher partiu, exultante, em busca da semente. Foi de casa em casa, sempre ouvindo as mesmas respostas. Muita gente já morreu nessa casa. Desculpe, já houve morte em nossa família. Aqui nós já perdemos um bebê também. Depois de andar pela cidade inteira, sem conseguir a semente de mostarda pedida pelo mestre, a mulher compreendeu a lição, voltou a ele e disse, o sofrimento me cegou a ponto de eu imaginar que era a única pessoa que sofria nas mãos da morte. Enfrentar a perda de uma pessoa amada não é fácil. A verdade é que a morte pode ser vista como um mistério incompreensível ou como um absurdo inaceitável. A morte pode até ser tratada como um tabu, assunto do qual a maioria das pessoas não gosta de falar. Mas seja como for, aceitemos isso ou não, a morte é um fato, uma realidade inexorável e que vem para todos nós, por mais que queiramos nos esconder dela. Porém, será que a morte sempre existirá? Segundo a Bíblia, não. E no capítulo 26 do livro de Isaías, verso 19, temos uma das mais antigas referências ao tema da ressurreição. Ouça. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Sabe, quem confia de todo o seu coração na existência de um Deus doador da vida, pode encarar a morte com a certeza de que um dia ela será vencida e nunca mais teremos que fazer velórios para as pessoas que amamos.